Eu gosto de você, eu gosto de viver com você Eu disse, é tão feliz contigo, é o melhor amigo, meu amor A gente dança, a gente canta, a gente não se cansa Nossa criança, a gente brinca, ela não sabe cantar Seus olhos, meu cara, ninguém adentrou na escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo a contar que sempre sou Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim